Oi pessoal, tudo bem com vocês? E eu vou começar a limpar a casa pra deixar tudo organizadinho pra poder viajar. Aí, hoje eu vou limpar aqui a varanda. Vou começar limpando aqui a varanda. Essa varanda, geralmente eu lavo ela, sabe? Só que hoje eu não vou lavar não. Eu vou só passar o pano, né? Olha só como é que tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um vídeo aqui eu limpando a varanda, mas já mudou bastante. Aqui tá essa bagunça aqui em cima. Esse aqui é pano, né? De cozinha. Aí tem algumas coisinhas ali, um balde. Eu vou tentar organizar isso aqui da melhor forma possível. Aí essas comidas aqui eu coloco tudo na geladeira quando eu vou viajar. Porque tá no verão, né? E é muito quente. E como eu não fico usando muito, daí é melhor colocar na geladeira. Aqui tem tapioca, ó. Aqui é tapioca, gente. Na verdade é a goma, né? Tem que fazer a tapioca. Molhar pra fazer a tapioca. Aqui a gente ainda tem feijão, ó. Esse feijão aqui também vou guardar na geladeira. E só algumas besteirinhas. Aqui é pimenta. Enfim. Aí essa parte aqui, ó, é lixo. Aí é que a gente separa, né? Que é o lixo comum. Aí aqui é papel, plástico. E ali é... Metal, né? Metal não. Alumínio. Aí aqui tem os de vidro. Que tem que levar lá pra fora também, ó. Pra ver aqui. Aí pronto. É tão pequenininho, gente. Que é muito pequeno mesmo. Mas aí é isso. Aí desse lado aqui tem esse negocinho aqui que eu amo. Bem encaixadinho aqui, ó. Só cabe ele. Isso aqui tem 13 centímetros. Aqui é a máquina de lavar. E é só. Aí o chão tá mega sujo. Porque faz um bom tempo que eu não lavo. E aí vamos lá. Vou deixar vocês acompanhando aí um pouquinho da faxina da casa antes de viajar, né? Pessoal, vou começar tirando tudo daqui pra poder ter espaço, né? Pra passar o aspirador e começar a limpar. Vamos lá. Finalizar isso aqui, essa parte. Isso aqui é gás, que usa pra fazer churrasco. Churrasco, aquele churrasco coreano, né? Que é feito na... Ó, tem aquele suãozinho na paz. Ó, agora que eu vi que uma rodinha caiu aqui. Ai, ai, sei não, viu? Vou mostrar aqui a primeira parte pra vocês. Aqui é o sabão, né? Ele não cabe aqui, né? Ficou desse jeito aí mesmo. Aqui é o amaciante. Aqui é as coisinhas. Joguei um bocado de coisa fora. Aí ficou bem assim, né? Meio mais limpo. Aí aqui a máquina eu só... Eu só passei o pano por fora mesmo. Até porque no final eu vou lavar os panos de chão, né? Os panos que eu tô usando. Aí pronto, aí eu encaixo aqui, né? Esse negócio aqui. Vamos ver se eu vou conseguir encaixar. Só com uma mão. Que ele engancha ali, né? Ele engancha ali atrás, mas ele vai até o final. Pera aí. Vou encaixar aqui e eu mostro pra vocês. Pronto aí, ó. Encaixei. Ficou bem bonitinho. O chão também... Passei o pano, né? Essas manchas ali não saem não, tá? Eu já lavei isso aqui milhões de vezes e não saem essas manchas assim. Não sei por quê. Aí essa outra parte aqui continua assim, ó. Que eu vou limpar agora. Tem que ser assim, viu? Porque não tem espaço, né? Pra colocar as coisas aí. Terminei aqui essa parte. Agora eu coloco as coisas aqui pra essa parte. E limpo essa outra parte aqui. Vamos ver o que eu vou fazer nessa parte aqui. Quando eu venho limpar aqui, gente, eu vou jogando meio mundo de coisa fora. Porque eu não gosto muito da bagunça não, sabe? Aí eu vejo que dá muito trabalho pra limpar. Aí... E também é breguesso, sabe? Breguesso que não tem utilidade. Aí eu pego e jogo fora mesmo. Só não jogo fora o que é da casa, assim. Tem umas coisas ali que é quebrada, que é da casa, né? Não é nossa. Aí eu não posso jogar fora. Mas, enfim. Aí, assim, no final, ó. Ainda tem isso aqui, ó. Pra limpar. Essa parte aqui da... Menina, isso aqui suja tanto. Vocês não estão entendendo. E dá um trabalho tremendo pra limpar isso aqui da porta. Dá um trabalho tremendo. Olha aqui como é que tá desse lado. Ai, ai. Esse lado aqui tá até mais limpo. Mas, enfim. Aí, depois, a última... A última parte é fazer essa limpeza aqui desse negócio da porta. Essas... Essas lixeiras, gente. Eu vou passar só um pano. Porque elas não vêm em lixo molhado, sabe? É só lixo reciclado. Então, elas não tão tão sujas. E aí, então... É, terminei aqui a organização, vou mostrar pra vocês. Ali ficou algumas máquinas, é, aquela, essa aqui branca, ó, é um aquecedor que a gente só usa no inverno, e as outras máquinas ali estão quebradas, mas é da casa, né, a gente não pode jogar fora, aí ficou assim. Aí isso aqui eu coloco aqui pendurado, porque não tem espaço, e é uma coisa que também, sei lá, acho que a gente viu jogar fora, mas enfim. Aí aqui ficou os temperos, né. E aqui eu vou colocar os, o café, né, só que tá faltando também, tem que comprar. Aí aqui é alguns mantimentos, é que, mais mantimento, né, que é a nossa dispensa. E aqui o lixo, aí essa dali eu tirei pra lavar, porque tava suja, e pronto, aí aqui eu vou passar o pano, e ficou assim. Aí, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, nunca na vida eu colocaria uma porta dessa na minha casa, porque pensa num negócio difícil de limpar, isso daqui não sai, só se for com algum solvente, alguma coisa assim, né, porque com sabão, água sanitária, não sai não, porque eu já limpei várias vezes. E é isso, dei uma limpeza aqui, mais ou menos, nem o mundo de cabelo que tem aqui, depois tem que passar o aspirador de novo. E é isso, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim, ó, essas manchas não saem, não tem jeito. Essa janela aqui, também vou passar um paninho. Mas é isso, tô morta na farofa, vou terminar aqui, né, organizar as coisas, tô com fome, vou merendar também. E vou mostrar aqui pra vocês a finalização, né. Pronto, gente, ficou assim, ó. Fiz o melhor possível, né, pelo menos tá limpo. E aqui eu já tô colocando os panos de chão, né, que eu usei pra lavar. Olha esse restaurantezinho, bem coreano. Vários pratos tradicionais. É que é os acompanhamentos, ó. Kimchi. Não sei o que que é, as outras coisas. Esse aqui é pimenta, ó, pimenta. Aqui é, não sei. Esse aqui é mu. É um vegetal aí, que eu não sei o que que é. Kimchi. Kimchi também, né. Ah, esse aqui é, vários tipos de kimchi, ó. Esse aqui é o de acerva. Kimchi, kimchi. Kimchi? Mas é pimenta. Cochum. Ah, é. É isso. Aqui é outro tipo de kimchi, gente. Tem vários tipos de kimchi. Ah, gente, aí. Aqui, ó. A água, né, grátis. Hamburgo. Vocês já sabem. Você que fala em mãos. É, a água grátis. Aí eles dão essa toalhinha, essa toalhinha molhada, ó, pra limpar as mãos. Em alguns eles dão um... Aqui, ó. Esse... Como é o nome disso? Esqueci o nome. É, mas eles dão isso aqui também pra limpar as mãos em alguns restaurantes. E em outros restaurantes, como aqui, dão a toalhinha molhada, né. Ah, sim, ele falou. Esses acompanhamentos aqui, ó, são gratuitos. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Tá bom? Esse restaurante aqui, a gente deixa ali os sapatos na entrada, ó, entre só de meia. O meu é Solangtan, que é um caldo de carne. É bem gostoso. Aí que tem umas pimentinhas, ó. Sempre gosto de botar pimenta nesse prato. Mas eu acho que hoje eu não vou colocar, não. É isso. Então a gente vai comer aqui. Vou tentar colocar aqui a câmera pra vocês verem, tá? Aqui vem com arroz. O arroz. O arroz é pra botar aqui dentro. O arroz é pra você. E aí O que é que eu tô com? E aí E aí Eu vou colocar oynnicador E aí E aí E aí E aí Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Vamos lá. Vamos lá. Tem um espelho ali, ó. Olha o meu look. Ali é o café. A gente vai pegar café. Quer dizer, eu não vou pegar não, né? Só que vai pegar o meu marido. É de graça. Deixa eu ajeitar aqui. Tá bom, né? Café, amor. Aqui é a chinela, ó. Ai. É isso. Gente, gostei desse... Ó, o nome desse restaurante é... Saúl... Saúl... Topegui... Topegui... Saúl Topegui. Aqui, ó. Vai pegar o café. Legal, né? Essa máquina de café. Aí aqui... É como tá chovendo muito, né? Tem esses negócios aqui, ó. Pra você... Esse aqui é o meu. Pra você guardar o guarda-chuva quando chega. É isso. A gente vai sair. Tá chovendo. Porque tá ficando direto aqui, né? Peraí, gente. O negócio aqui é sério. Tá abrindo o guarda-chuva aqui. Ixi. Tá derramando. Tá derramando o café. Ai. É pra abrir esse negócio aqui com a mão. É meio difícil, né? Peraí. Deu certo. Peraí. Ah, derramou o café. Oxi. Ó, gente. Aqui os pratos. As fotos dos pratos. O que eu comprei foi esse aqui, ó. Vem bastante carne, viu? Muito gostoso. Aí tem vários pratos. Gente. Vocês não estão entendendo. O banho de chuva que a gente levou. Todo molhado. Aqui, ó. A meia já saiu. A sapatilha já tá toda suja de areia. Olha só. Chata. Meu Deus do céu. Olha isso. A sugerada. Amor, amor, amor. Oi. Pois é, minha gente. A gente tomou um banho de chuva. Só deu tempo. Aliás, né? Não deu tempo a gente chegar em casa, né? Porque no meio do caminho caiu um toro. Ainda bem que foi na volta. Não foi na ida, né? Porque se a gente tiver chegado nessa situação aqui. Olha só. Gente, olha só. Tô molhado até aqui em cima. Toda molhada. Toda molhada. Hum? Onde é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer? Hum? Ai. Então... Então é isso. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que a varada que eu lavei hoje, né? Deve ter sujado. Porque dependendo de onde vem a chuva, acaba que molha, né? Mas tá bom. É isso. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa o like. Ativa o sininho das notificações pra receber os novos vídeos. E... Inscreve-se no canal. Deixa o like. Cudocê-jusse-o. Deixa o like. Joa... Joa-yo nulo-jusse-o. Joa-yo nulo-jusse-o. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.